Olha pessoal, eu vou estar dando uma dica para vocês aqui do que eu faço com a salsicha quando eu vou usar a receita que tem salsicha. Eu não gosto muito da cor que tem na salsicha. Quando a gente deixa ela assim, só lava, ela dá uma cor e um gostinho também não agradável. O que é que eu faço? Eu tiro aqui as cabecinhas assim e dou um corte assim, ó. E jogo na água quente em seguida. Já está tirando essa cor vermelha que tem na salsicha. É só tirar as cabecinhas e dar um corte. Muito fácil. Essa receita que eu vou usar, que eu vou fazer, eu só vou usar apenas quatro salsichas. A água já está aqui esperando. Vem se eu for estar jogando em casa, ó. Vem na cor que solta. Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Pathy, de volta aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer uma receitinha muito simples e bem saborosa para vocês. Eu vou fazer uma misturinha, uma fritada com salsicha e legumes. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Vamos usar azeite, duas colheres de azeite. Eu gosto de usar azeite, mas se você não tiver o azeite, pode usar o óleo, tá gente? Não tem problema não. Esperar esquentar um pouquinho. Pronto. Agora eu vou estar colocando uma batata grande cortada em cubinhos. Esfritar ela, bem fritadinha. Aí a batata já está bem amarelinha. Já está na hora agora de a gente mexer a cebola. Vamos usar uma cebola média e cajum. Agora eu vou estar acrescentando dois dentes de alho. Para rechear. Pronto. Aqui temos a batata, a cebola e o alho. Agora vamos rechear a nossa cenoura. Aqui tem uma cebola grande. Uma cenoura. Desculpa gente. Aqui tem uma cenoura ralada e uma cenoura grande. Você vai controlando a temperatura do fogo. Às vezes você abaixa, às vezes você pode alquear. Aqui é de acordo com o fogo. É de acordo com o fogo. do reino, um pouquinho de corante, colorau, o que seja, de acordo a sua região. Aqui a gente conhece como corante, um lugar que se chama colorau. Eu estou colocando agora a falsicha. Vira bastante. Agora vou colocar um pouquinho de orégano. Um pouquinho. Ah, tem um tempero aqui que eu gosto muito também, eu gosto do macarrão, que eu vou usar ele também, é o chimichurri, ele contém muitas coisas, ele tem folha de louro, tem alho coró, tem um pimentinho, dá um sabor muito bom na comida. Agora eu vou acrescentar os ovos. Os ovos é assim, aqui três ovos, eu vou colocar três colheres de leite, sal, uma colher de sal, um pouquinho, vou batê-los aqui. Antes de colocar os ovos, eu vou colocar aqui, ó, cheiro verde, aqui tem coentro e cebolinha verde. Estudar bem. E agora eu vou colocar os ovos. Mais um pouquinho de orégano aqui pra cima, que eu gosto muito de orégano. Então, depois que eu coloquei o orégano, vou tampar e deixar cozinhar agora por dez minutos e pode deixar em fogo alto, tá? Então, gente, essa é a minha receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Quem não curtiu ainda, possa estar curtindo. Compartilha também, tá? Eu vou sempre estar aqui com receitas simples pra estar mostrando pra vocês. Um beijo, viu? E vamos aguardar o resultado daqui a pouquinho. Tem dez minutos que tá aqui fazendo cozimento. Eu vou estar saltando aqui as laterais, colocar aqui no prato e tentar virar, que é pra fazer o cozimento do outro lado. Pronto, aí viramos, agora vamos retornar pra frigideira pra tá cozinhando o outro lado. Pronto, agora é só aguardar o cozimento deste outro lado. Agora, vamos ver se deu certo. Parece que pegou um capim. Prontinho. Prontinho, ficou a nossa receitinha de hoje. Agora, eu vou estar cortando um pedaço. Desculpa, gente, que a faca escorregou aqui. A melhor hora é agora. Pronto. Vamos ver se ficou boa. Hummm. Então, gente, essa foi a minha receita de hoje. Pode vocês fazerem em casa, porque ficou muito boa. Se acontecer grudar um pouquinho no fundo da panela, é normal. Não se assuste, tá? É só deixar o fogo bem baixinho pra tá fazendo o cozimento completo. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.